Você, Zé, queremos ouvi-lo sobre as declarações que trouxemos há pouco. Um minuto. O que mais me impressiona nessa história, a gente falou do desembargador ontem, né? O que mais me impressiona dessa história é que a posse do ministro Luiz Fux, o discurso dele foi exatamente na contramão do que está acontecendo. Ele prometeu ficar longe desse ativismo judicial, prometeu que política era para política e que o assunto deles seria jurídico e fez um discurso que me animou, né? Falou, olha, a situação do Supremo pode mudar. Aí depois caiu tudo naquela ideia de sempre. O doutor Ramagem mostra aí uma realidade. Porque, veja bem, se houver a principal atividade de um governante é nomear auxiliares, nomear o governo. É o princípio de tudo. É tão importante que a própria lei teve que regulamentar a formação de um governo antes do governo. Então, o governo de transição vem antes da posse. E é onde o presidente da república eleito monta, com a ajuda do governo, pode inclusive nomear, a lei regulamenta isso, né? Ele monta um grupo ali para definir como será o próximo governo. conversar com candidatos a ministros, conversar com secretários nacionais. E ali, até editar decretos e leis, ele pode fazê-lo através, evidentemente, dos meios tradicionais, né? Mandando para o presidente que está no exercício ainda, né? Para se ter uma ideia de como é importante esse papel do governo, né? Do presidente, do governador e do prefeito, que é nomear seus auxiliares. E se o Supremo Tribunal Federal entra nesta seara de nomeação de auxiliares, de ministros, como foi o caso da... não vou nem discutir a origem, mas da filha de Roberto Jefferson, né? A Brasil, a... Perdi o primeiro nome dela. Cristiane, né? Enfim, Cristiane Brasil, ela foi nomeada, saiu no Diário Oficial e não assumiu por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e ficou assim um bom tempo. Então, assim, para se ter uma ideia, o doutor Ramagem foi indicado para a Polícia Federal e suspenso, diretoria-geral da Polícia Federal e suspenso pelo Supremo. Aí, depois, ele voltou para a BIM. Mas aí, veja bem, se o Supremo acha que ele não pode assumir a presidência, a diretoria-geral da Polícia Federal, mas pode assumir a diretoria da BIM, quer dizer, não há nem lógica na decisão do Supremo. Se houve um motivo que o impedisse de assumir a Polícia Federal, esses mesmos motivos seriam impeditivos para que ele assumisse o cargo da BIM e até de ser um delegado da Polícia Federal e ninguém sabe o que aconteceu. E isso é um dos pontos, não é o único, que mostra claramente uma interferência em outros poderes. Aí, alguém pode dizer, ah, mas ele não está exagerando. Por exemplo, não impede um deputado de exercer a sua função. Impede porque, por exemplo, o deputado que está... É prisão domiciliar, o Alexandre Silveira. É prisão domiciliar. E é um impedimento do exercício de outro poder. E me assusta que o Congresso não tenha reagido em bloco, deputados e senadores, e a Câmara até permitiu a prisão do deputado por uma expressão de uma ideia que eu não concordo. Mas é a expressão da ideia de um parlamentar eleito. Então, ele tem razão. Há, sim, interferência. Eu diria até que a interferência ainda não foi absurda, no sentido de vamos fechar o Congresso Nacional, mas é uma escalada que pode chegar a isso, não é?